A desigualdade é a questão mais urgente que afeta as crianças no mundo atual. Seja uma desigualdade econômica, política ou social, quando o poder está na mão de poucos, surgem consequências negativas. A desigualdade afeta todos nós e põe mais as crianças em perigo. Queremos ver essa mudança. Isso começa por revelar as realidades de desigualdade. Junte-se a nós participando do concurso Fotografia Revelando Realidades da Visão Mundial. Como é que a desigualdade atravessa a sua lente? Aprende mais em revelando-realidades.org